Vamos acabar com os estaduais. Você começa o brasileiro de janeiro a dezembro. 1% dos jogadores de futebol vão jogar? Acho que o campeonato estadual tem que ser uma... Seletiva para uma série? Seletiva para uma série B, uma série E, uma série F. Eu acho que o Brasil é muito grande para ter só quatro divisões nacionais. O que eu acho que precisa acabar é os clubes precisarem, dependendo da tetinha do grande, para falsamente sobreviver. Porque já falei muito a respeito disso. A grande maioria desses clubes existem, mas eles não vivem. Eles não saem do lugar. Todo ano é a mesma coisa. Monta o time, aí acaba o campeonato, desmonta tudo. Aí depois no outro ano ganha ali uma michariazinha, porque vai jogar um campeonato que tem os grandes. Aí gasta o dinheiro todo ali em dois meses, aí fecha, acaba e não sai do lugar. Me chama um pouco a atenção do nosso estado, do seu segundo mais populoso do país, com um dos maiores PIBs do país, a gente não conseguir montar uma liga dos times do interior. Pô, qual é o problema de ter um campeonato de oito meses, que seja, entre as equipes do interior? Sabe, essa bobagem que às vezes eu ouço, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu também tenho o direito de achar que é uma bobagem. De falar, ah, é a chance da gente ver o time da capital no interior. Isso é mentira, porque os clubes da capital normalmente vão com o time reserva para o interior. Entende? Então é isso, é isso que me deixa um pouco pensativo com relação ao estadual. Tinha que ter a liga deles para vender o campeonato deles, para distribuir entre eles. As TVs brigarem para ter esse campeonato, as rádios, enfim. É isso que a gente tem que ter.